E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade a besta, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante a besta? Quem pode pelejar contra ela? A Bíblia diz aqui, a fonte do poder da besta, o sistema está implantado, e tem o seu chefe, o anticristo, quando ele ressuscitar, a terra se maravilhará, mas ele fará isso com o poder do dragão, e deu-lhe o dragão, poder, autoridade e o seu trono, o quê é isso? O dragão é Satanás, Satanás vai investir de poder, o anticristo, o anticristo, parodiando Cristo, Cristo veio pelo poder do Espírito Santo, ressuscitado pelo Espírito Santo, a besta virá pelo poder de Satanás, ressuscitado por Satanás, e com a autoridade de Satanás, ... é debaixo do poder do diabo, que o anticristo operará, e a Bíblia diz que, olha só, ... e adoraram o dragão, notem que primeiro, fala aqui verso 4, e adoraram o dragão, porque deu autoridade a besta, ... também adoraram a besta, a Bíblia fala aqui, adoraram primeiro o dragão, depois adoraram a besta, querido, ... as condições humanas vão estar em níveis tão baixos, a depravação do homem vai estar em um tempo tão ... terrível, que as pessoas adorarão deliberadamente a Satanás, nesse tempo, a Bíblia diz, e adoraram, e os povos, ... adoraram o dragão, adoraram a Satanás, o anticristo promoverá um culto, em que ele mesmo será adorado, ... esse culto será tão maligno, intenso, feito com tanto zelo, e por tantas pessoas, que fará com que o comunismo ... pareça santo.